E está sendo inaugurada hoje em Aracatuba a primeira clínica veterinária pública da região. Priscila Andrade está por lá, vai explicar então, Pri, como é que vai funcionar todo esse atendimento? Vou explicar direitinho pra vocês porque eu mesma fiquei surpresa com a qualidade de atendimento porque quando a gente chega aqui até parece um hospital pra gente, mas não, é para cães e gatos. Na verdade como é que funciona? Ele já foi inaugurado ano passado, a clínica veterinária MilPet. É pública, de graça. Só que hoje oficialmente está operando. Por exemplo, a Dona Lília, que passou aqui na frente, viu a movimentação e decidiu entrar pra conhecer. Trouxe quem? A Batatinha. A Batatinha tem o quê? Está com secreção demais nos olhos. E aí você veio pra se atender? Sim. Esse é o primeiro passo. Quando a Dona Lília vem, chega na recepção e o primeiro passo é fazer a ficha de inscrição. É a partir daí que a Batatinha vai ter a ficha dela. Ao meu lado, Tatiane Poló, ela é coordenadora da clínica veterinária. Seja muito bem-vinda e também inaugurando aí esse serviço. Quantos atendimentos você já realizou hoje? Hoje, já no período da manhã, já atendemos 15 pacientes. Tati, essa iniciativa com a Dona Lília, por exemplo, de trazer o bichinho, na verdade ela não é indicada nesse primeiro momento. Como é que deve ser o procedimento? Exato. Nesse primeiro momento, o que a gente pede para os tutores? Para que eles não ficam aqui muito tempo esperando esse atendimento, a gente pede para que façam o agendamento pelo telefone ou WhatsApp no número 1898103-3281. Fazendo esse agendamento, a gente consegue organizar melhor a nossa logística de atendimento. E assim a gente consegue verificar se as vagas foram todas ocupadas pela população carente, que é a nossa prioridade de atendimento, e saber se tem sobra de vagas para a gente conseguir ofertar para quem tem baixa renda também, mas não tem esses programas. O que a doutora Tati está explicando é que nesse primeiro momento há vagas, mas o foco é atender pessoas que possam comprovar que são atendidas por algum programa social. Essas estão aptas a trazer os seus bichinhos para cá. Eu tenho uma outra pergunta também. Os serviços, tem vários, mas entre eles a castração é uma meta a ser atingida? Com certeza. A gente vai focar bastante na castração da população canina e felina da cidade de Aracatuba, para trazer mesmo uma qualidade de vida e uma segurança para as pessoas. A gente está localizado aqui na rua. É o doutor Luiz. É o doutor Luiz, agora decora o endereço. Mas é do lado do CCZ, então fica fácil, caso não saiba de fato o nome da rua, ficar ao lado do CCZ, próximo ao antigo zoológico. É uma localização fácil e sempre que estiver aberto os portões, a gente estará aqui livre para fazer os atendimentos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, não funciona aos sábados, das oito até as cinco da tarde? Das oito às cinco da tarde. Muito obrigada. O objetivo, a meta aqui como atendimento é fazer 540 atendimentos ao longo do mês. Isso tudo de graça, dos mais variados tipos de serviços. A Batatinha, por exemplo, que você está vendo aí, está indo direto para uma outra sala que fica aqui atrás, que ainda vai fazer uma triagem. De lá, ela vai direto para um atendimento especializado. No primeiro momento, o foco é atender as famílias de baixa renda, como eu expliquei. Mas, nessa primeira fase, em que até as equipes estão se adequando, todos são bem-vindos e todos receberão o atendimento. Jéssica. Um serviço extremamente importante para os nossos bichinhos. A gente sabe que, muitas vezes, aquela família ali com uma renda menor, ela não tem realmente condições e nem acesso a um veterinário particular. Fica difícil, né? Então, a gente não pode deixar o bichinho doente. Então, está aí a inauguração, então, desse hospital, que vai ajudar demais. A gente já viu hoje, primeiro dia, já 15 atendimentos na parte da manhã. E já começa todo agora, no período da tarde. É muito bacana, realmente, esse projeto. E o prédio, gente, é de fácil acesso, tá? Vocês podem chegar ali e ser atendido. A gente já mostrou, inclusive, Priscila, a questão da estrutura. A estrutura do local é muito bem equipado. Os profissionais, com parceria com universidades, equipamentos de alta tecnologia. Enfim, um local para receber e acolher o seu bichinho do jeito que ele merece. Muito obrigada pelas informações.